E aí, clã? Beleza? Aqui é o Igor com mais um vídeo, dessa vez agora com mais um joguinho novo, dessa vez agora o jogo se chama Graveless Rest, tá? Basicamente aí é um jogo que lembra bastante Stardew Valley, pra quem jogou, pra quem já ouviu falar de alguma gameplay. Bom, eu vou ler basicamente aqui o que diz sobre o jogo, tá? Antes da gente iniciar a nossa gameplay, tá? Vou ler um resuminho do jogo aqui. Bom, o que conta é que a gente é dono de uma estalagem, nossa jornada é transformar essa pousada, né? Estar caindo aos pedaços em um espaço social em ascensão. A gente consegue fazer cervejas, né? Criação de cerveja, a gente cuida da fazenda, a gente consegue explorar o mundo e a gente também constrói um relacionamento com os nossos clientes, né? Podendo criar o seu mundo dentro dessa fantasia. Basicamente aí é esse o resuminho do game, tá? Então lembra bastante Stardew Valley, como eu disse. O gráfico nem tanto assim, mais ou menos, pode-se dizer, né? Mas tem a mesma mecânica aí de gerenciamento, tá? Então vamos criar um novo jogo aqui. Já vou pedindo pra vocês aí deixarem o like, se você curte aqui o canal, beleza? Pra apoiar também o conteúdo. Se inscreva se você for novo. Vídeos aí de segunda a sexta na parte da tarde. Também ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de quando vai ter vídeo, beleza? Bom, vamos lá. Ó, a gente pode acostumar o nosso personagem. Vamos ver aqui. Eita, dá pra pôr no aleatório. Tá. Dá pra gente fazer umas coisinhas. Dá pra gente brincar aqui, hein? Vamos ver aqui. Pele. Algumas cores de pele. Tá. Vamos com esse aqui. Olhos. Algumas opções de olhos também. Tá. Vai preto aqui, não sei. Camisa. Algumas cores do jogo. Ah, o jogo tá em acesso antecipado, tá? É bom lembrar. Então pode estar com alguns bugs, talvez. E poucas opções aí, talvez de algumas coisas podem estar reduzidas as opções, né? Por ser um acesso antecipado. Costas. O que é isso? Ah, a gente pode colocar... Ó, duas espadas, martelão, sem nada, uma bolsinha, uma espada, escudo e a violinha. Não é que da hora? Primeiro deixa eu deixar... Deixa eu colocar sem nada. Pra gente ver o que a gente pode mexer aqui. Peitoral. Pode colocar escudo também, ó. Umas coisinhas aqui. Deixar sem nada também. Pelo facial. Ó, pode colocar um bigodinho no carinha. Uma barbinha falhada ali, ó. Que isso, hein? E sem nada também. Deixar uma barbinha pra lá pra vocês, hein? Boa. Deixar uma barbinha. Ó, dá pra gente mandar um chapéu também. Boa, boa. Caraca. Chapéu viking. Ó, a gente consegue mexer na capa também. Pode ter uma capa, mano. Não é só uma opção que a gente tem de capa só. Tá, não vou pôr capa. Eu acho que vou pôr alguma coisa nas costas aqui, hein? Falar pra você aí, ó. Tem uma bolsinha e uma espada. Acho que vou mandar uma espada, mano. Falar pra vocês, hein? Fica da hora. Duas espadas também, ó. Ou martelão. Vou deixar uma espada, acho. Tá mais da hora. Aí, ó. Uma espadinha. Zequinha. Nome. Nome do nosso personagem. Qual que vai ser? Vou pensar num nome aqui. Zequinha. Nosso personagem vai ser o Zequinha, mano. Vamos lá? Dá um confirma aqui no Zequinha. Zequinha style, hein? Falar pra vocês, ó. Style demais, mano. Começamos. Começamos. Vamos lá. Bem-vindo ao Traveller's Rest. O jogo está atualmente em acesso antecipado. O que significa, né, que ele ainda está sendo desenvolvido com base no seu feedback. Se você gostou da sua experiência, considere deixar uma review, né? Deixar uma review pra apoiar esse projeto com um único desenvolvedor. Obrigado. Pressione espaço pra continuar. Vamos lá, então. Vamos lá. Cadê? WSD é pra se mover. Shift pra correr. Pressione B ou clique no botão de modo de construir pra entrar e sair do modo de construção. Tá. Ó, movimentação. Curti mais aqui do Stardew Valley já, hein? Eu vou fazer essa comparação porque... Me desculpe, tipo, não é querendo comparar um e outro, assim, bem se dizer, mas... Cara, é que lembra muito, né, mano? Então, vai ter aí essa comparação um pouco, mano, algumas vezes. Eu vou falar que lembra alguma coisa, algumas coisas ou não, tá? Bom, vamos lá, então. A gente tem aqui, no canto inferior direito ali, tem uma... Escrito perfeito aqui, temperatura, ó. Conforto, 44, limpeza. Aí, bem embaixo também tem horário, 6h30 da manhã. Tá, a gente tem aqui algumas... Algumas ferramentas, né? Pá, foice e esfregão. XP, tecnologia, inventário, modo de construção. Boa. Consegue abrir aqui? Ah, tá, tá. Inventário aqui é no... É no direito. Boa, boa. Cadê a gente ter alguma missão? Será? Nada que a gente consiga fazer aqui dentro, eu acho. É aqui, vamos ver. Ó, aqui acho que é nosso... Desbloqueei a sala pra 15... O quê? Não, acho que nem tem o grano ainda. Tem 20 madeiras. Esse é seu quarto. Durma na sua cama para salvar o jogo. Se ficar acordado por muito tempo, você irá desmaiar. Igual o Estádio Vale também. Tá, vamos lá. Ó, a gente tem aqui... É... Tora. Inventário, pegamos. Boa. Pode dormir, fazer a cama, bonitinho. Tá, vamos correr, vamos sair daqui agora. Dá uma explorada aqui, é uma escada? É, uma escada aqui. Também não dá pra... Pra ir ali, tem que liberar o local. Bom, vamos sair, vamos explorar aqui fora? Uma explorada. Ó, a vila aqui, mano. Ó, tem um monte de guerreiro, mano. Basicamente, a gente tem uma taverna. Não sei se vocês conhecem. É tipo um... É um lugar que os guerreiros se reúnem pra, enfim, pra beber, pra comer, descansar no meio da sua jornada. Tipo assim, antigamente, no caso, né? Tipo um bar, vamos se dizer assim, atualmente. Tá? Uma taverna seria aí. É... Do lado de fora da sua taverna, você achará uma caixa postal para comprar suprimentos e uma caixa de correspondência. Um palhão de notícias para setar novas missões e contratar funcionários. É... Um posto para coletar água, uma área de cultivo ao norte. Cara, é bem esperadão mesmo no Estádio Vale. Bem esperadão. Então, com certeza tem uma... Tem aí uma... Uma pitada de... De fã do jogo aí, bem parecido. O que que é isso? É... Aqui você consegue comprar itens para a sua taverna. Simplesmente clique em item para adicionar a sua cesta ou aperte shift para adicionar 10. Após a compra, os itens iam aparecer na sua caixa postal. Na parte exterior da sua taverna em até 3 horas. Tá? Aqui a gente pode comprar itens. Interessante, interessante. Pode pedir aqui algumas coisas, ó. Tá, não quero comprar... Pedir nada por enquanto. Como que eu saio? Aí. Porque vai que, né, eu tenho... Uma forma de ganhar grana. Pode, pode contratar... Contratar funcionário desbloqueável com reputação da taverna em 6. Tá. Pedido. Não tem também nada. O que a gente faz aqui? Consegue falar com algumas pessoas? Pô, ninguém quer falar comigo, mano. Ninguém quer falar comigo. Vamos subir aqui. O que é isso aqui? Ah, aqui, ó. Primeira clientela. Sirva 6 clientes. Recompensa. Pagar algumas coisinhas ali. Ah, aqui, pessoal. Entra aí na nossa taverna de novo. Aí com o botão bem a gente pode mexer, ó. Pra nossa... Nossos itens aqui, ó. Clientes precisam de lugar para se sentarem. Coloque bancos para que assim possam se apoiar em uma mesa. Boa, boa. Tem que ter, né? Tem que ter. R, rotacionar o item e botão direito para adicionar o item ao seu inventário. Tá. Aqui, ó. Pode dar uma rotação, ó. Show. E... Show. Boa. Os clientes irão esperar suas mesas bem limpas e arrumadas nas tardes. Tente colocar velas em suas mesas. Olha. Tá velhinha aqui no meio, ó. Boa. Saia do modo construção com o botão direito no livro da sua bancada para checar o seu estoque. Boa. Saímos. A gente tem aqui a madeira. Nice. Pressione, ó, ou clique em uma clava... Uma placa. Uma placa de fechado para abrir sua taverna. E servir caldos ralo. Lembre-se de sair do modo construção. Tá. Pressione, ó, ou clique na placa de fechado ali. Vou clicar na placa ali. Você tem uma missão. Clique em interrogação no lado esquerdo da tela para ver mais sobre. Vamos ver, então. É a missão da gente servir, não é? Olha lá, ó. Sirva os três clientes. A gente vai ganhar mais uma mesa, duas cadeiras, dois bancos e mais uma vela. Seu primeiro cliente entrou na caverna. Providencie o bom serviço e cuide da taverna para ganhar reputação. Boa, boa. Chegou. Fica à vontade de inserir o cliente. Acabou de solicitar o item. Clique no cliente para servir. Tô clicando. Ah, tem que estar atrás do balcão. Tá, desculpa, desculpa. Um dos seus clientes sujou o seu chão. Pressione Z ou clique no botão de visão na taverna para destravar a sujeira. A visão da taverna é destacar objetos importantes, como mesa suja, chão sujo e clientes importantes. Tá. Limpa o chão, equipando esfregão e clicando na mancha. Já vou fazer isso. Só deixa eu servir aqui. Servir, boa. Servir. Muito bem estimada. Aí sim, vamos para o chão chegando, pessoal. Fica à vontade aí. Só cuidado aqui, né? Para não sujar minha taverninha, mano. Já sujaram aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Boa. Limpar mais um aqui. Pessoal chegando aí. Que da hora, mano. Boa, mais um. O rei virar? Aqui está bem arrumado. Aí, ó. Missão completa. Nice. Servir a 6 clientes. Boa. Feche a taverna para que possa adicionar novos itens. Acione últimos pedidos, pressionando O ou apertando a placa de abrir, fazendo com que nenhum cliente possa entrar na sua taverna. Apertei o O. Pressionando O ou apertando na placa novamente, forçará a taverna a fechar. Mas você perderá reputação. Ao invés disso, eu espero os clientes saírem. Hum, entendi, entendi. Então vamos esperar agora. É a última ali, ó. Boa, boa. A mesa acabou ficando suja. Clique e segure na mesa para limpar. Ó. Mandando uma limpada da hora aqui. Boa. Arrume a mesa usando seus novos itens. Entre no modo de construção. Botão esquerdo no item selecionado na sua barra de ação. Boa, pessoal. Estou colocando mais uma... Mais uma... Um conjunto de e-mails aqui. Bancos. Já temos mais... Mais um conjunto aqui. É, abra a taverna e sirva novos clientes. Complete as suas missões atuais para desbloquear a sala de trabalho. Boa. Vamos sair do modo de construção aqui. A gente tem uma vela também. Esqueci de pôr a vela, ó. Cadê a velinha? Aí. Qual é que não tá indo a vela? Ah, tá. Boa. Mais uma velinha no esquema. Vamos sair do modo de construção. Ih, estão curtindo, mano? Estou curtindo bastante, mano. Caraca, que da hora, mano. Servir esses carinhas. Muito da hora. Então, vai deixar um like aí, mano. Se tá curtindo. Deixa o likezão aí. Se inscreva no canal também, mano. Que é bem importante, hein. Se inscrever no canal. Vamos abrir? Fazer mais um... Mais uma... Mais um atendimento aos clientes aí. Deixa eu ver isso aqui, ó. Que a gente clicou aqui. Estocando comida, aqui irá adicionar ao estoque do bar. Enquanto não houver nenhum estoque, você receberá caldo ralo. Hum. Te recompensando, assim, pouco dinheiro e reputação. Ah, aqui a gente coloca comidas diferentes, eu acho, né? E eu acho que é isso. Vamos abrir de novo. Boa. Tá aberto, pessoal. Pode chegar aí. Pode chegar. A gente tem caldo ralo, ó. Quentinho. Naquele esquema. Boa, boa. Chegando uma senhora aqui. Pois não. Servidinha. Já deixou uma sujeira aqui ela. Vamos limpar. Nice. Eu podia comer um cavalo. Que isso? Não temos cavalo. Temos... Um caldinho aqui. Um caldinho. Ó, chegou uma guerreira ali. Uma capa boa. Servido também. Chegou aqui um arqueiro servidinho. Nice, nice. É isso aí. É isso aí. Boa. Mais um aqui. O pessoal vai ir colando, né, mano? O pessoal vai... Mais um arqueiro. É isso aí, mano. Ô, vai ser da hora que a gente começar a equipar aqui nossa taverna, hein, mano? Nosso personagem aqui. O Zequinha, tá, ó. Tá bom. Tá bom de cliente, mano. Tá bom de cliente aqui. Ih, sujou ali o negócio. Tá. Já vou arrumar já as suas cerveças aqui. Como que limpa mesmo? Aí, aqui, ó. Nice. Boa. Vamos lotar a mesa já. Completamos. Barril, álcool diluído, a gente tem aqui. E mingau. A gente conseguiu 20 mingau. Nice. Você agora... Você pode agora servir mingau e grog. Botão direito no livro para adicionar o mingau ao inventário no seu estoque. Boa. Esse lugar não é tão... O que ele falou ali? Vou adicionar o... O mingau ali. Tem que pôr aqui, não é? No bar. Pôr aqui tudo. Botão direito na taverna... Não, taverna. Nossa. Botão direito na torneira de cerveja para adicionar um barril de grog ao espaço disponível. Ah, então. O grog é a cerveja. Tá. Quero saber como ele limpa esse lugar. Ué, como assim? Tá limpíssimo aqui o meu lugar, meu querido? Tá limpíssimo. E agora não tá, não. Podemos ter essa mesa limpa? Nossa, calma. Aparece sábado, vocês viram? Acabaram de... Acabou de ficar verde a mesa. Já queria que limpasse já. É isso aí, pessoal. Muito bom. Pegaram ali já uma comida diferente ali, ó. Talvez eu não estou talhado para ser um viajante. É isso aí, mano. A gente vai servindo aqui, ó. Limpando numa boa. Mais um que é uma... Um mingau ali. Vamos servir. Boa. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aqui do vídeo, mano. Ó, um lugar para descansar. Como sou grato. Tá vendo? Igual eu disse para vocês que serve a taverna. Sirva cinco tigelas de mingau. Recompensa. Capacho velho. Ajuda a manter o chão da taverna limpo. Olha, dá mais conforto também. Caraca, que da hora, mano. Você pode desbloquear a sala de trabalho. Quando estiver pronto, fecha a taverna e vá até o lado do norte da sua taverna. Boa. Eu vou fechar aqui. Só servir esse último aqui. Vou fechar para a gente terminar o vídeo. Show. E para me despedir de vocês aqui já. Essa mesa está horrível, tá? Já limpei, já limpei. Fiquem calmos. Já limpei. E a gente tem agora mais coisas, hein? Acho que é um tapete isso aqui. Acho que é um tapete. A gente tem cerveja também agora, né? E mingau. Mingau, muito bom, mano. Esse lugar não é assim tão ruim. É lógico que não é ruim, minha querida. É lógico que não é ruim. A taverna aqui do Zequinha, mano. É boa demais. Isso é louco. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado aqui do nosso mais novo jogo. Revellous Rest. Tá? É um jogo bem interessante mesmo. De verdade, mano. Acho que eu vou curtir bastante jogar. Então, espero que vocês também tenham curtido. Se vocês curtiram, mano, por favor, deixa o like aí. Se inscrevam no canal se você for novo. Que com base aí nos comentários e no número de views, eu continuo trazendo a série pra vocês aqui no canal, tá? Em algumas séries eu não continuo por esse motivo, de ter pouca view. e acaba que o pessoal não vai assistir. Então, se você tem pouca view, não tem sentido eu fazer um conteúdo, entendeu? Por mais que eu goste até do jogo, eu jogo ele e acabo jogando em off, tá? Mas se vocês não estão curtindo, então, pra mim, não tem muito sentido eu continuar a um conteúdo que poucas pessoas vão assistir. Pelo menos agora no começo, né? Pelo menos agora pro meu canal, como é um canal pequeno, né? Então, não tem muito... Não é muito legal continuar com conteúdo que pega pouca view. Espero que vocês entendam, tá? Então, é isso. Comenta aqui, a charla, por favor. Beleza? Se vocês curtirem o jogo, eu continuo. No próximo episódio, vamos... Cara, eu tô empolgado aqui, quero deixar a nossa taberna, ó, naquele naipe da hora, cheio de itens aqui pro pessoal curtir. Então, novamente, deixa o like, tá? Se inscreva se você for novo. Então, comenta aqui, a charla, por favor. Nos vemos no próximo vídeo, aqui com o Zequinha, nosso taberneiro, nota 10. Beleza? Grande abraço, valeu, falou, fui!